Pois é, essa campanha Meu Pai Tem Nome é uma campanha que está sendo realizada no país inteiro, é uma campanha nacional, que é promovida por meio do CONDED, o Conselho Nacional das Defensoras e Defensores Públicos Gerais. Aqui em Sergipe nós vamos conversar com Isabelle Peixoto, ela é diretora da Central de Mediação e Conciliação da Defensoria Pública de Sergipe. Isabelle, eu queria ver como é que vai funcionar esse evento aí do dia 17. Olá, Beth. Então, esse dia 17 é chamado dia D do CONDED porque ele é feito nacionalmente. Então, todas as defensorias do país vão estar realizando nesse mesmo dia esse evento. E qual é o objetivo? O Meu Pai Tem Nome é a questão da filiação, de reconhecimento da paternidade, muitas vezes até da maternidade. Hoje a gente tem em Sergipe um dado alarmante, de 2023 até esse primeiro semestre agora de 2024, aproximadamente 3 mil crianças foram registradas somente no nome da mãe, ou seja, sem ter esse direito básico, que é o conhecimento da sua paternidade. Então, visando esse número alarmante que tem em todos os estados, no Nordeste está em torno de 6%, então é que a Defensoria Pública faz esse evento nesse dia D para chamar atenção. E é importante, Beth, que não é só questão biológica, que no dia vai estar sendo oferecido o exame de DNA gratuito, oferecido pela Defensoria Pública, que as pessoas podem vir. Se for menor de idade, tem que vir acompanhado da mãe e do suposto pai para a realização do exame no mesmo dia que no sábado, dia 17. Se for maior de idade, o suposto filho, ele tem que vir acompanhado desse suposto pai. Esse projeto, ele é voluntário, a pessoa não pode ser obrigada a realizar esse exame de DNA, né? E aqui é interessante dizer que no estado de Sergipe, na Defensoria, a gente tem o projeto Ser Pai Legal, que funciona o ano inteiro. Então, se você tivesse interesse nessa realização desse exame de DNA para reconhecimento de paternidade o ano inteiro, a gente tem esse serviço aqui. Mas nesse dia, dessa forma nacional, no dia 17 de agosto. Como é feito esse agendamento, essas pessoas, né? Como é feito esse agendamento? Começou quando? Vai até quando? Quem tem interesse em participar dessa ação? Como é que pode fazer? Vem na Defensoria? Tem algum contato? Então, as pessoas podem vir presencialmente na Defensoria, aqui na Central de Atendimento, no bairro Jardins, ou entrar em contato pelos telefones 3205-3708-988-675673. Esse último também é pelo WhatsApp, né? Então, as pessoas podem procurar saber o que é necessário. É interessante o pré-agendamento, não é obrigatório, mas é interessante, porque as pessoas já sabem a documentação que é necessária, já inclusive colocam essa documentação para a gente e chegar no dia já vai estar tudo prontinho para que seja encaminhada para a realização desse exame de DNA, que vai estar aqui. A gente estava aqui conversando, antes aqui da entrevista com a diretora, e ela falou um ponto importante, não é só reconhecimento de paternidade, mas também de maternidade, não é isso, diretora? Exato. Tem casos aqui que a gente chega aqui, a gente pensa que não existe mais, mas crianças sem registro. Recentemente fizemos de três filhos que teve que fazer o exame de maternidade e de paternidade para poder ter esse direito básico. Você só é cidadão quando você tem a sua certidão de nascimento e ainda tem pessoas que não têm esse documento básico. Então, a gente faz esse exame e é importante também, Beto, frisar que tem o projeto Amar para Vincular, né? Tem a questão da afetividade, então a defensoria se preocupa também com isso, que não é um mero vínculo biológico, não é ter o nome do pai na certidão, é que esse pai exerça esse papel, afetivamente falando, né? Que é um direito de toda criança, ter o pai e a mãe presentes na vida deles, né? Diretora, além dessa ação importante, né? Que é o foco da ação, quais outros serviços serão ofertados nesse dia aí, no dia 17? Então, a gente vai estar aqui com ofícios de gratuidade para segundas vias de certidões, de nascimento, óbito, casamento vai estar sendo oferecido, orientações jurídicas em geral e especialmente para essa parte de família, então os direitos de filiação, em vez de ação de paternidade, tipo, você quer reconhecer a paternidade, mas o pai voluntariamente não quer vir fazer o exame de DNA. Então, essa mãe vem no dia para dar entrada na ação de investigação de paternidade e aí esse exame de DNA vai ser feito no processo. Orientações jurídicas em geral, a gente vai estar oferecendo, teremos atividades lúdicas aqui para as crianças e diversos outros serviços. Vamos reforçar aqui, antes de finalizar, quais os documentos que precisa no momento da ação? Então, para qualquer serviço é indispensável que você traga RG, CPF e comprovante de residência. Se for para fazer o exame de DNA, trazer a certidão de nascimento da criança também, né? E no caso, tem crianças que ainda não foram registradas, a DNV, que é aquela declaração amarelinha, se não tiver a certidão, tem que trazer um dos dois documentos da criança e dos pais, tem que estar munidos da sua documentação. Comprovante de residência, RG e CPF, esse é o indispensável. A gente fala novamente aqui, reforça a importância dessa ação, né, diretora? Que é um direito, um direito aí, a gente falou aqui sobre esses números, né? Números expressivos que demonstram a violação de direito, né? O direito das pessoas de ter sua personalidade reconhecida, sua origem, né? Saber de onde veio. Então, é importante o foco dessa ação no dia 17, não é isso? Exato, é a questão de dignidade, de cidadania, né? Então, você saber a sua ancestralidade, a sua genética de onde você veio, isso é um direito básico de qualquer cidadão, né? Então, estaremos aqui, tanto como eu falei, oferecendo o exame de DNA gratuito e também para dar orientações diversas, caso você queira pegar algum tipo de orientação. Então, esse dia D, que será no dia 17 de agosto, das 8 às 13 horas, aqui na Central de Atendimento da Defensoria Pública, no bairro Jardins. Obrigada pelas informações, diretora. Segue no estúdio.